Fala galera beleza aqui quem fala é The Territ Master e aqui eu estou divulgando o primeiro episódio de divulgar canais e o canal que eu vou botar aqui agora é o Mater Link eu acho que é isso, Mater Link é um canal bom, gosto de Minecraft, é isso, olha o Minecraft é um ótimo canal para quem gosta de Minecraft e para os outros também e também gosto muito de divulgar os canais do pessoal se você escreve no link, nos comentários se você quer divulgar o canal, ele pode fazer mas também tem que divulgar o canal dele como estou fazendo agora ele divulgou meu canal e também pode divulgar o seu, beleza pessoal, esse é o canal dele, é um bom canal e se inscreve, já tem 31 e tudo, ele vê as pessoas agora que eu vi é isso galera, valeu, falou e tchau e não esquece que o meu também, mas não se inscreve se não dei, tchau, valeu E aí E aí E aí E aí